Bom dia, amores. Tô aqui comendo uma uvinha congelada. Vocês já comeram uva congelada, gente? Se não comeram, como? Porque isso daqui é uma delícia. Parece sorvete. O Miguel tá na sala assistindo desenho. Já mostrei pra vocês. E eu vou me trocar agora porque eu vou sair. E vamos lá. Terminei de comer as minhas uvas congeladas, que inclusive foi uma dica super legal, que foi a minha amiga Fabi Cardin, que deu pra gente no Instagram. No Instagram. Minha língua tá... Nossa, minha língua tá travando, credo. Eu não sei se com vocês também, assim, quando vocês chupam sorvete, comem alguma coisa muito gelada, a língua parece que fica dormente, sei lá, comigo é. Aí minha língua fica travando. Enfim. É, foi minha amiga Cardin, minha amiga Fabi Cardin, que me indicou fazer a uva desse jeito, né, e congelar. Só lavo ela e coloco no congelador. Eu vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês irem lá conhecer, que é super legal. É um canal materno também. Ela mostra tudo sobre o Andrazinho, que é o bebezinho dela. Conta sobre a gravidez. Nossa, é super legal. Tem o relato de parto dela lá. Tá super, super, super legal, gente. Vocês vão adorar o canal dela. Eu vou deixar aqui no link pra vocês, tá bom? No box de informação. E agora eu vou... Ai, minha boca tá coçando. Agora eu vou ali lavar a louça. Meu celular tá aqui carregando, então eu vou deixar carregando. Depois eu vou me trocar pra eu poder sair. Amores, olha só quem tá aqui comigo agora. Minha mãe, meu bebezinho. Dê tchau pro Miguel. Dê tchau pro pessoal. A gente tá saindo agora. Vamos resolver umas coisinhas aí. Umas pendências. E é isso, amores. Não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês na rua. Não vou prometer, porque vocês sabem como que é, né? Mas eu vou tentando aí. O que eu consegui eu vou gravar pra vocês? Um beijo e até já. Bom, meus amores, já cheguei em casa. Catei umas roupas que estavam aqui no varal, porque parece que vai chover. O tempo tá meio fechando, gente. Não sei se dá pra vocês verem, olha. Eu acho que vai chover. E aí eu catei a roupa que tá aqui no varal. Eu vou estender um lençol de elástico que tem aqui dentro da minha máquina, que eu não tinha estendido. Vou botar aqui no varal pra secar. E vou dar uma aspirada no meu carro, gente, porque tá cheio de sujeirinha, assim, sabe? Cabelo. Um monte de sujeirinha pequena dentro do carro. E depois eu vou começar a fazer janta. Na verdade, eu acho que eu já vou começar antes de aspirar o carro. Vou descongelar, vou fazer um peixe assado. Tem a receita aqui no canal, então eu não vou gravar a receita pra vocês. Mas enquanto eu for cozinhando, eu vou ter um papo com vocês, tá bom? Vou fazer um cozinha em fala, um bate-papo descontraído enquanto eu estiver cozinhando, tá bom, meus amores? Quando estiver picando as coisas e tudo mais, aí eu vou contando as novidades pra vocês, tá? Então é isso. É isso, amores. Bom, amores, como eu falei, né? Eu vim aqui conversar com vocês, contar algumas novidades. Enquanto eu vou contando as novidades, eu vou fazendo a minha janta aqui, tá? Então eu vou olhar um pouquinho pra baixo, mas eu vou ficar me comunicando aqui com vocês. Então, primeiro eu quero falar pra vocês o porquê que eu sumi aqui do YouTube, né? Como eu disse no vídeo de comprinhas, o meu editor tá péssimo, gente. E eu edito tudo pelo celular, eu trabalho... O meu trabalho aqui no YouTube e Instagram é totalmente, 100% pelo celular. E se o editor do celular não colabora, eu não tenho o que fazer, porque eu não sei usar o editor que a gente tem no computador. Então, vocês imaginem como que não é frustrante pra mim, né? Editar um vídeo horas e horas e horas e no final das contas não conseguir salvar o vídeo, porque é problema do aplicativo mesmo. E eu já mandei, eu acho que uns 5 e-mails, né? Pros desenvolvedores do aplicativo. E até hoje nada, porque eu uso uma versão Pro, né? Eu comprei a versão, então assim, era pro aplicativo funcionar, né, gente? Eu paguei pra estar usando aquilo. Então, é complicado, eu fico muito frustrada, porque, como eu disse pra vocês, são horas de trabalho, né? Não é 10 minutinhos, não é qualquer 10 minutinhos que você edita um vídeo, não. São horas, eu pelo menos gasto horas editando um vídeo. Não quando é vlog, quando é vídeo mais tranquilo assim. Vlog, você só junta as partes e tá tudo certo. Mas, como foi vídeo de decoração, vídeo de receitinha, são muito tempo, são muitas horas editando. Pra, no fim das contas, você não ter o seu trabalho concluído. Passou o Natal, passou o Ano Novo e eu não consegui postar esses vídeos pra vocês. Eu fiquei muito frustrada, fiquei muito chateada. Porque, gente, olha, não é fácil. Eu não tô aqui no YouTube brincando, né? Então, acabou que eu falei, ai, deixa pra lá. Eu falei, deixa pra lá, não vou mais gravar vídeo, não vou mais tentar editar vídeo pra eu não ficar me frustrando. Mas, no fim das contas, eu comecei a receber vários comentários nos meus vídeos. De pessoas falando, nossa, como você me ajudou. Nossa, como seu vídeo é legal. Sabe, vários comentários positivos. Que eu falei, gente, isso é Deus. É Deus mandando essas pessoas pra me falar pra eu não desistir. E foi o que me deu um gás, sabe? De ver os comentários que fizeram nos meus vídeos. Ver as pessoas que me seguem lá no Instagram também, que me acompanham aqui no canal. Me perguntando, nossa, cadê você no YouTube? Tô com saudade dos seus vídeos e tal. E foi o que me deu um gás. E aí, eu parei e pensei, eu falei, não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir do YouTube, eu não vou desistir. Não vai ser um aplicativo, né, de editar vídeo que vai me parar. Porque existem vários outros. Então, eu decidi que eu não ia parar. Só que agora, é outra novidade. Eu tô trabalhando fora, né? Eu sou auxiliar de enfermagem, sou instrumentadora cirúrgica. Só que eu não tô instrumentando. Eu tô trabalhando na área de auxiliar de enfermagem mesmo. Tô no atendimento domiciliar, numa empresa bem conceituada, uma empresa bem famosa. Então, assim, bem conhecida, né? E aí, eu estou na área de atendimento domiciliar. Faço meus plantões a domicílio, né? De pacientes que ficam internados em casa. Que é uma grande responsabilidade também, né? Porque a gente fica com os pacientes. Só eu e o paciente, no caso. Eu ainda tô em treinamento, conhecendo os pacientes e tudo mais. Mas, enfim. Também é uma coisa que tá ocupando bastante o meu tempo. E eu tô tentando, né? Tô tentando conciliar uma coisa com a outra, né? Porque eu não vou desistir da internet, mas eu também não vou sair do meu trabalho. Porque é uma coisa que tá me fazendo muito bem. Eu tô adorando o trabalho que eu tô fazendo. Né? Tô amando o emprego que eu arrumei. Então, assim, eu quero conciliar os dois. Não quero deixar nenhum de lado. Porque... Ai! São duas coisas que eu amo na vida. Então, eu não quero deixar de fazer nada. Então, eu tenho que aprender a conciliar os dois, né? Vocês podem ver que eu tô com essa cara aqui. Porque mãe já não dorme. Mãe que trabalha fora ainda, piorou! Mas eu tô muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Porque eu tô fazendo duas coisas que eu sou apaixonada. Duas coisas que eu amo de verdade. Então, assim... Não tem como ficar triste, né, gente? Então... Um pouco da minha ausência também foi por isso. Porque no final de dezembro, começo de janeiro agora, né? Na verdade, desde o começo de dezembro que eu tô indo atrás das coisas desse meu outro trabalho. Então, eu tava meio sem tempo. E nos dias que eu tô folgando, como vocês viram hoje, eu só acordei, levantei e já tive que sair pra resolver umas coisas, né? São coisas pessoais da minha mãe que não vem ao caso eu falar aqui pra vocês. Mas eu tô indo ajudar ela, resolver. Então, assim, tá super corrido. Eu chego em casa... Ontem mesmo eu cheguei em casa, né? Fiz a compra do mês. Cheguei em casa, fui guardar a compra, fui dar uma ajeitada em casa. Lavar a louça, fazer comida e tudo mais. E eu parei, gente. Eu parei pra jantar. Era uma hora da manhã. Pra vocês terem noção. Então, assim, tá bem corrido sim, bem puxado sim. Mas eu não vou desistir disso aqui que eu tô fazendo, tá? E eu tô adorando trabalhar fora, né? Tô amando mesmo. É uma coisa que eu sou apaixonada, como vocês já sabem. Eu amo a enfermagem. Então, eu tô amando trabalhar fora. Tô amando trabalhar com isso novamente. Foi uma oportunidade muito boa que me surgiu no momento exato, sabe? É aquela coisa. Deus sabe o que faz na hora certa. Então, pra mim, essa oportunidade de emprego surgiu na hora exata. Assim, não tinha momento melhor pra eu arrumar um trabalho que a não ser esse. E o Miguel também conseguiu uma vaga na creche. Graças a Deus ele arrumou essa vaga na creche. Só que, infelizmente, a creche que ele arrumou a vaga é muito longe. É uma das melhores creches aqui da minha cidade. Mas é muito longe, gente. É muito longe pra eu poder ficar levando ele todos os dias. Não é caminho também, nem pra mim, nem pro Rafael, sabe? Pro trabalho. Então, assim, ficou péssimo. Então, eu tô indo atrás, né? Tô correndo atrás de fazer a transferência dele pra uma creche mais próxima aqui de casa. Porque, assim, vai facilitar muito a nossa vida, né? Porque tem que ser perto de casa. Não adianta ser uma creche longe. É uns 30, 40 minutos daqui lá. E minha cidade não é tão grande. Então, pra vocês verem, assim, é do outro lado da cidade mesmo a creche que ele arrumou a vaga. E pra mim não dá. Eu fui, fiz a matrícula dele pra eu não perder a vaga. Mas eu tô pedindo a transferência dele pra uma creche mais próxima. Aqui perto de casa tem três creches. E aí, eu solicitei a transferência pra uma creche aqui perto de casa. Outra novidade também é que o Miguel está desfraudando. Sim, gente. Ele não quer mais usar fralda. Durante o dia, ele já tá passando o dia inteiro. Sem fralda o dia inteiro. E ele só coloca a fralda pra dormir à noite. E mesmo assim, à noite, gente, às vezes ele quer tirar a fralda dormindo. Pra vocês verem como que tá a cabecinha dele. Ele dormindo, ele abaixa a fralda pra fazer xixi sem a fralda. Mas ele não levanta, né? Óbvio, ele acaba fazendo xixi na cama. Só que isso foi uma opção dele também, o desfraude. Eu não forcei nada. Eu deixei por conta dele. Ele mesmo que começou, na hora que ele ia fazer xixi, ele abria a fralda e olhava pra ver o xixi saindo. Aí a gente só foi incentivando, né? Ah, filho, faz xixi ali no ralinho e tudo mais. E aí ele começou aí, na hora que ele quer fazer xixi, ele pega na nossa mão, puxa a gente pra levar ele lá no banheiro pra fazer xixi. Aí comecei a falar pra ele fazer xixi no ralinho. Aí ele começou a gostar, achou engraçado. Aí depois passou pro vaso. E aí ele tem um mictóriozinho, né? Que é um sapinho. Não sei se vocês viram que eu comprei pelo Wish. Mas já faz muito tempo, o Miguel não era nem nascido ainda quando eu comprei esse mictório. E aí agora ele tá usando o mictório dele de sapinho. E ele tá adorando usar esse mictório. E ele fica todo contente com ele mesmo, sabe? Quando ele faz xixi no vaso, quando ele faz xixi no lugar certo, no mictório dele. Ele fica todo feliz, fica comemorando. E assim, foi algo muito natural. Ele mesmo que começou a tirar a fralda e agora ele não quer mais nem saber de fralda durante o dia. Eu só coloco fralda nele pra ele dormir à noite. Ou pra ele fazer cocô, né? Mas ontem mesmo ele fez cocô no vaso. Eu vi que ele tava agoniado pra fazer. E aí eu falei pra ele, eu falei, vamos filho, fazer cocô lá no banheiro. E aí ele foi, eu comprei aqueles assentos redutor de vaso pra ele, sabe? E aí ele sentou no assentinho e conseguiu fazer cocô no vaso. Ele ficou meio assustado, não sei porque que ele assustou depois, né, que ele fez. Mas ele conseguiu fazer. Então assim, já é uma grande conquista pra gente também. Ele ter feito cocô no vaso, tá fazendo xixi sozinho. Sozinho, às vezes ele nem chama mais a gente. Às vezes ele vai lá no banheiro sozinho e faz um ralo, o xixi. Só quando ele quer fazer na privada mesmo, que ele puxa a gente. Aí ele sai puxando a gente pela mão. Ou então ele fala que quer fazer xixi. Então é isso, gente. Essas são as novidades que eu tinha pra contar pra vocês, tá? Não vou terminar de fazer a minha janta aqui, senão esse vídeo também vai ficar muito longo. Que era pra ser um vlog e acabou virando aí um bate-papo com vocês. Eu ainda vou fazer a janta, vou ir pra academia ainda hoje. Aí eu vou vendo aí se eu consigo gravar pra vocês na hora que for, na hora que o Rafael chegar e tudo mais. E é isso, amores. Eu só queria vir aqui compartilhar mesmo essas novidades com vocês, que eu acho essencial. Depois eu vou fazer um videozinho, né, falando sobre o desmame do Miguel e falando sobre o desfraude dele também, tá bom? Assim que for concluído totalmente o desfraude, né? Então, amores, é isso. Vou terminar minha jantinha aqui e depois eu volto aqui com vocês. Pronto, amores. Olha aí o meu peixe. Agora eu vou colocar o papel alumínio e vai pro forno. Eu coloquei o peixe, coloquei batata doce, coloquei os pimentões vermelho, verde e amarelo, coloquei cebola e tomate e creme de leite por cima. Então, amores, eu vim aqui finalizar o vídeo de ontem. Eu fui na academia, né, depois que eu fiz a janta. Eu deixei no forno assando o peixe. Fui na academia, o Rafael ficou em casa, eu fui e fiz a minha avaliação. Pedi pro instrutor lá da academia, pro cara que fez minha avaliação, me passar um treino bem pesado, porque eu quero perder massa gorda, né, e ganhar massa magra. E, gente, foi isso. Aí eu cheguei da academia, o peixe tava pronto, eu nem filmei, porque não deu tempo. Minha mãe veio jantar com a gente ontem. E aí eu não filmei, não, não deu tempo de gravar o peixe. E é isso, amores. Nada demais. É... É isso mesmo. A gente jantou e acabou. Aí eu fiquei deitada assistindo TV e não aconteceu mais nada. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Espero que vocês deixem aquele like aí, pra dar uma fortalecida aqui no canal. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva e ativa o sininho de notificações pra você ficar ligadinho em todas as novidades de vídeo que tiver por aqui, né. Então é isso, amores. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.